Novamente juntos no plantão de resposta. Dona Nina, o ano de 2023 começa com um clima bastante difícil no mundo inteiro. Guerras, epidemia e muito conflito. Isso permanecerá? Bom, nós sabemos que o planeta está tendo uma transformação, porque as pessoas é que movimentam também o ambiente planetário. Nós sabemos que isso vai permanecer sim, sem dúvida, porque é o ser humano que faz o ambiente, seja ele, às vezes, um princípio de ano ou um término de uma década. E nós estamos atravessando esse conflito já há algum tempo. E ele vai permanecer, porque o homem não muda de repente, apenas porque o calendário muda. O ano mudou e o homem mudou muito? Não. O homem muda muito pouco. Nós rasgamos o calendário, mas a maneira de viver, a maneira de agir, a maneira de pensar, nós levamos muito tempo para corrigir. Nós corrigimos o calendário, mas não corrigimos nossos atos. E são nossos atos, a nossa vibração, que também vai influenciar esta situação. Como o mundo espiritual vê essa convulsão? O mundo espiritual já previa que isso acontecesse. Nós vemos que há muita literatura espírita, e mesmo alguma através de Chico, que dizia que nós teríamos essas situações. E por quê? O homem tem o livre-arbítrio. E é naturalmente, é através desse livre-arbítrio, é que nós poderíamos mudar a situação ou não. Então, ela está se caminhando realmente para uma crise. Eu diria até uma crise espiritual, porque são os valores que estão mudando. Como o mundo espiritual trabalha para impedir este clima? O mundo espiritual, ele trabalha no sentido de orientar. Mas, nós estamos pendentes, muitas vezes, às nossas necessidades terrenas. Aquelas necessidades do dia a dia que falam mais alto. A ambição, o egoísmo, o desequilíbrio, o descontrole. Então, o que o mundo pode impedir? Nós temos o livre-arbítrio. Não é porque o mundo espiritual, ele vai dizer, não, eu vou interferir. Nós buscamos e encontramos a situação. Muitas vezes, você provoca uma briga, mas esta provocação podia ser evitada. Não se faz. Então, o mundo espiritual não pode fazer aquilo que compete à nossa parte fazê-lo. Ele faz muito. Ele, através de seus, muitas vezes, líderes religiosos ou políticos, podem orientar, fazer, ajudar. Então, ele vale-se disso. Isso que é importante termos em conta. O mundo espiritual vai se valer de quem para resolver essa situação? De políticos, aqueles que fazem as leis, são eles. De pessoas, de cientistas, para que eles aprendam e possam exercer a sua sabedoria, evitando moléstias. Professores na educação, religiosos na conduta. Agora, é preciso saber se nós estamos atentos a essa liderança e se os líderes estão contribuindo para respeitar o mundo espiritual. Quais as providências que nós, os encarnados, devemos tomar? Tentar nos aprofundarmos a ouvir melhor estes líderes de que falamos. Aprender a discernir quem está falando a verdade, quem realmente pode estar com o mundo espiritual maior ou com as trevas. ouvir as nossas tendências. Quais as mais negativas para que nós não façamos disso o nosso ritual do dia a dia. Então, a vigilância. Muita oração e muita vigilância, porque os tempos estão aí. Então, nós vemos os noticiários, nós não estamos sozinhos no planeta. Nós vemos povos e sociedades que estão realmente envolvidos nessa ambição, nesse desespero, nessa tendência de guerra, nesse egoísmo, no poder. Então, observar, discernir, estudar. E o evangelho de Jesus está aí, deixando-nos claro qual deve ser nossa bússola. Então, nós estamos reencarnados. O importante é que queiramos os valores cristãos para sobreviver a todo esse clima de desarmonia, guerras e aflições? Claro, porque nós estamos na Terra. E quando a gente sobrepõe o nosso egoísmo com os valores do planeta, e eles são tentadores, mas o evangelho fala, é a maior chaga da humanidade. Nós nos formamos como animais, sem raciocínio. Se eu posso tomar do outro, eu tomo. Muitas vezes, nós somos verdadeiros reis, como o leão na selva. Nós somos reis em tomar do outro aquilo que é dele. E achar que o mundo é nosso, e os valores são aqueles que eu quero. Então, os valores da Terra são tentadores. Nós temos que ter muita vigilância para saber que os direitos do outro começam onde terminam os nossos. E os nossos terminam onde começam os dos outros. E muitas vezes nós nos acreditamos como o próprio leão, o rei dos animais, e perdemos a consciência. Qual a melhor orientação, então, para o ano de 2023 no mundo cristão? No mundo cristão, estudar muito o evangelho, estudar muito a doutrina espírita, porque ela nos mostra isso tudo. Estudar Kardec profundamente. Quando Jesus dizia, meu reino não é deste mundo, ele reencarna por quê? Ele não ficou no mundo espiritual orando por nós. Ele reencarnou para dar o exemplo. Não reencarnou, como diz a igreja, para nos salvar do pecado? Porque nós pecamos até hoje. E quanto mais fomos pecar ainda. Mas ele reencarna, deixa seu evangelho, faz o sacrifício de partir como partiu crucificado, dizendo, meu reino não é deste mundo. E o nosso reino também não é acumular, acumular, tomar do outro como feras indomáveis. Então, nós teremos um acerto de conta. Nós temos que estudar o evangelho. Nós precisamos, sim, da terra e dos valores da terra para viver. Mas não tanto como acumulamos, não tanto como desejamos, e, através da violência, tomarmos aquilo que é do outro. Nós vemos agora, na Europa, um continente tão aculturado, agora uma guerra terrível começando, e sem esperança de termos, por terra, terra. Um país contra o outro, um país que é tão grande. Por que mais um pedaço de terra? Tantas vidas sacrificadas por mais um pedaço de terra. Então, a gente vê que ignorância do ser humano. A terceira revelação veio para os encarnados com que objetivo? A terceira revelação veio exatamente por isto. Porque, na época de Moisés, era olho por olho, dente por dente. Não me tire o que é o meu, que eu tiro a tua vida. Mas agora, já depois que Jesus veio, que é a segunda revelação, e que nos trouxe o evangelho, e toda a doutrina cristã, e que nós vemos que grande parte do planeta é cristão. Mas será que ele age como cristão? Aí vem a terceira revelação. que é a doutrina espírita. E nos está conclamando a que realmente possamos agir como cristãos, não como animais, que muitas vezes até brigam em nome de Deus. E isso não se compreende. É um absurdo. O cristianismo jamais ensinaria hoje a luz da doutrina espírita que se brigue em nome de Deus, que se negocie com Deus, que se faça da casa do Senhor o mercado de valores. Então, a doutrina espírita veio pra isso. A casa de Deus, ela tem que ensinar, respeitar, falar e agir como cristão. O que é ser médium da luz e não das trevas? Ser médium da luz é saber e agir. saber só sem agir não é ser médium, porque ser médium é ter a parceria com a luz. Mas muitas vezes nós sabemos, mas não fazemos. Então, ser médium da luz é saber e fazer. Não é só saber. Então, hoje a mediunidade explode no planeta. Muita gente estuda, se diz médium, fala sobre a mediunidade. Há em todas as religiões líderes realmente falando em nome de Deus. Mas, será que estamos agindo em nome dele? E é exatamente o que a terceira revelação veio nos ensinar. Temos que agir. Saber e agir. O que mudou hoje na doutrina espírita de quando foi codificada? Bom, quando foi codificada, as pessoas, talvez, não tivessem aquele desenvolvimento intelectual tão grande como hoje, através do estudo, da codificação e até com tudo aquilo que ela recomendava através de Kardec. Mas, hoje, depois deste século, hoje, a mediunidade não deve ser só considerada um intercâmbio, mas como verdadeiros soldados deste exército da luz. então, a mediunidade é importante agora, já, porque os tempos estão chegados. Até o próximo encontro, se Deus quiser. e para o próximo encontro,